E pra quem? E pra quem? E pra quem? E pra quem? Não era nada, hoje mundão deu uma girada Sou solto na madrugada, agora especialista E pras neném, nós é dono de arém Ó os parça encostando, já vamo cair pras pistas E digi, digi, é, tá na seda, elas dão o bote Pra sair com os morecote, bastão estralar de dedo E no toque, nas duas, a horneteira Nas quadra, qualquer naveira que ultrapassa dos cem mil Nem viu, mas sentiu a ignorância dos falsos É só a distância que nós tá obtendo Nós mesmo somos o troco da ferida do passado E quem não que está do lado, hoje tá arrependido Só, só atacante, avante Em busca da vitória, de olho no passado Viu que o mundão deu voltas No progresso, em excesso, recalca, fica nervoso De baixo nos erguemos lá pra primeiro do topo Só atacante, avante Em busca da vitória, de olho no passado Viu que o mundão deu voltas No progresso, em excesso, recalca, fica nervoso De baixo nos erguemos lá pra primeiro do topo E pra quem não era nada, hoje o mundão deu uma girada Sou solto na madrugada, agora especialista E pras neném, nós é dono de harem Ó os parça encostando, já vamo cair pras pistas E digi, digi, é, tá na seda, elas dá o bote Pra sair com os murecote, bastão estralar de dedo E no toque nas duas, a roneteira Nas quadros, qualquer naveira que ultrapassa dos cem mil Nem mil mais sentiu a ignorância dos falsos É só a distância que nós tá obtendo Nós mesmo somos o troco da ferida do passado E quem não que está do lado, hoje tá arrependido Só, só atacante, avante Em busca da vitória De olho no passado, viu que o mundão deu voltas No progresso, em excesso, recalca, fica nervoso De baixo nos erguemos lá pra primeiro do topo Só atacante, avante Em busca da vitória De olho no passado, viu que o mundão deu voltas No progresso, em excesso, recalca, fica nervoso De baixo nos erguemos lá pra primeiro do topo Só atacante, atacante, atacante Corar, atleta, atacante, atacante Corar, atleta, atacante, atacante Corar, atleta, tacante, atacante cono a 하면 só a distância Corar, atleta, deserto, é遠ik Corando, atleta, đểao, agustou a larger É pillo, eu não que estourol? Tchau, tchau